Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Edilson do Prevê Objetivo de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E tenho um convite especial para vocês. Nesta quarta-feira, dia 22 de sete, às 15h30, no nosso canal no YouTube, Prevê Conecta Paranaíba. Vou fazer uma live sobre dicas para a resolução de problemas. Isso mesmo, vou estar passando dicas, macetes, na hora de resolver problemas, que vai auxiliar vocês na hora de resolver questões do Enem e de vestibulares, aumentando suas chances de acerto. Espero vocês lá, hein?